Saudações, NetWeb Atagachê, então bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais uma atualização da loja de itens do Fortnite Portanto, Epic Games reservou-nos esta noite Então dia 12 de Março de 2020 O nosso querido Corvo está de volta Foi a primeira skin que o NetWeb comprou com dinheiro real E temos então aqui o Corvo Ele não tinha cara, tinham só uns olhos brilhantes E o NetWeb apaixonou-se pelaquela carinha laroca Que depois se arrependeu Mas pronto, o Corvo faz parte então do meu inventário Foi a primeira skin, como eu estava a dizer, que foi comprar com dinheiro real É um skin muito fixe Tem assim um aspecto dark Claro que agora não parece assim tão fixe Porque há melhores Mas naquele momento era mais fixe E pronto, está no jogo desde a temporada até este Depois temos a Devastação Que o NetWeb também comprou, que tínhamos de fazer aparelha, não é? Temos então aqui a Devastação E tem estas aças Buena fiches E tem o rastro de fumaça Portanto, o rastro ali de cara que também está buena nice Covid-19 Ok, temos então aqui o Corvo Temos a Devastação E temos o Bico de Ferro Que é a picareta que pertence a este conjunto O Corvo Uau! Piquareta de ferro, assim de ser bacos Temos também a Voadora Emplumada Portanto, este Glider que é buena fiche E vamos aqui para o nosso Temos o Ferrão Esbajo estilo Portanto, armas e veículos com esta nova característica Que é... Basicamente estamos aqui a ver uma arma muito fixe Um envelopamento que... Epá, é uma treta Eu sei, é uma treta Eu estava a tentar dar assim Um voto de confiança À cena Mas eu não curto nada Este envelopamento Mas pronto, está ali para quem quiser Temos o Tsuki Ok, uma skin que eu por acaso agora É a Ninduentai Imprevisível e implacável Parte do conjunto Caractecnológico Caramba, que nomes tão complicados E tem esta espada buena fiche Buena fiche Ya E depois temos a Vespa de Cobra Que é parte também deste conjunto E foi apresentada na temporada 9 Portanto, temos aqui este soldadito E temos esta sucarita Que é a ferramenta de collector Que também é buena fiche Que isto tem este som E pronto Depois temos o Golpe arco-íris Ferramenta de collector Picarita neles Até de sair do recheio E parte do conjunto do Sol e arco-íris Portanto, é uma picarita de parafiches Com unicórnio Muito fixe ali Os olhos parece que nos cheguem Ai, que medo Dirigível estelar Movido a arco-íris Portanto, quem gosta de unicórnios Tem aqui este Glider Temos a Bombardeira Estelar O futuro parece brilhante Pois parece Portanto, temos a Bombardeira Estelar Que na temporada 4 Foi nos principais dos Wallpapers Portanto, temos aqui esta Esta personagem Temos aqui o artilheiro estelar Que... É que anda seguindo só para comprar o congente Não vale nada A Tyra A Tyra A Tyra é muito parecida à Maya Se vocês repararem bem A Tyra tem esta pistola aqui Que é Designada como uma Imagem irónica Daquela banana que foi presa com fita cola no museu E foi comprada por milhões de euros Pois pronto, temos aqui esta gozar E temos aqui esta Maya Que por acaso está descalça Mulher, está descalça 1800 V-Bucks Temos também Balanual Que tem um estilo pré-selecionável Aí está Estilo pré-selecionável Muito fixe Temos também os bastões luminosos Aí está Bastões luminosos À noite isto Pfff, benefício Portanto foi Uma das Dos emotes Que fez parte então Do concerto do Marshmallow Temos também o Dzentop A grande Ferramenta de collect Portanto a grande picareta Que o Niju usou durante muito tempo Temos o E temos este novo E temos aqui o Vou-me-embora Portanto o gajo agora Mandou o comando ao show Pá Aparta o comando Igual dá-lhe um para o tapé Pimba 200 V-Bucks Temos então aqui O Mulejo da 1ª Que por acaso é este O Mulejo da 1ª Menos Estava era nice Mas então vou comprar agora Portanto esta é a loja para O dia 12 de Março de 2020 Sou NetTerm Espero que usem bastante O meu código Vemos amanhã então Na atualização da loja Não se esqueçam Que estão a sair Várias series no canal Vários vídeos Várias vitórias Vários vídeos de Fortnite Vem um novo update Skins Giveaways Subscrevam Partilhem Encomendem NetWeb is off